Vereador-presidente Dede Lanche, discorrendo de mais uma sessão na casa do doutor Miguel do Silva, um forte abraço, satisfação de ouvir o presidente. Boa tarde, Renato Tavares, boa tarde, Zé Maílson, boa tarde a todos que fazem aí a nova Carpino FM, que Deus abençoe também ao nosso amigo e irmão Francisco Júnior. A gente colocou aqui um projeto, né, um projeto de, nessa noite de hoje, um projeto de Tito Cidadão, para o nosso companheiro, amigo Gileno, que é bem conhecido aqui na nossa cidade, né, a gente hoje encontrou uma plenária lotada, né, de amigos e amigas, e estava presente também o nosso companheiro, que foi homenageado hoje com o Tito Cidadão, o tenente-coronel Gileno. Vereador, além disso, uma sessão bastante movimentada, com vários requerimentos, a população participando e o público vindo para casa. É, também me deparei hoje, graças a Deus, quero até parabenizar, Marconi Fogo veio também aqui representando um Tito Cidadão, junto com o vereador Júnior de Salete, veio a família toda aí de Marconi Fogo, veio tio, veio primo, né, o suplente vereador Lelé, veio Cardoso, o tenente, também Cardoso, se encontrava presente, o pastor, o pastor também, que faz parte da família de Marconi, também se encontrava presente, fez aqui também um, ele foi para a tribuna, deixar o seu versículo, então, muito satisfeito, muito feliz por todos os projetos que foram aprovados nessa casa e requerimento também que foi aprovado nessa casa. Então, eu estou tranquilo, estou em paz e a casa do Dr. Muniz Silva também se encontra em paz com todos nós e o colega vereador. A sessão se estendeu um pouquinho, chegou às 22h30. É, começou às 7h30, né, porque só eu tive dois projetos e um requerimento, né, e ela se estendeu, também teve vereadores também que teve vários projetos aí apresentando, e para você ver que a gente não se cansa de trabalhar, não só no social, como também na casa do Dr. Muniz Silva, a gente representando os projetos para a melhoria do povo carvinense. Próxima sessão, presidente? É, na próxima terça-feira, 19h, e estamos aqui aguardando todos que compareçam à casa do Dr. Muniz Silva para ver o trabalho de cada vereador. A reportagem está passando o presidente Deveranche, reportagem Ednaldo Tavares.